A Catanduva está reforçando a batalha contra o mosquito Aedes aegypti, viu? Até agora a cidade já registrou o dobro de casas de dengue em relação ao ano passado. Uma força-tarefa tem sido feita para conter o avanço da doença. Agentes atentos a qualquer cantinho que possa ser um possível criadouro do mosquito Aedes aegypti. Na casa do seu Aristides estava tudo limpo, sem sinal do mosquito ou larvas. A doença é um problema, né? Você nem sabe de onde ela vem. Quando você vê, está morto. E todo o esforço dos agentes não é à toa. Até agora, Catanduva registrou 114 casos positivos de dengue, praticamente o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. E como a cidade já enfrentou uma epidemia em 2015, todo o esforço é necessário para evitar a proliferação do mosquito. Para isso, uma força-tarefa, em parceria com outras instituições da cidade, está sendo feita. A gente faz uma atuação junto a empresas, junto a locais onde a pessoa fica durante todo o dia, né? Dentro do trabalho, não fica em casa. Então, essa pessoa, ela acaba não sendo encontrada nem orientada. O número de casas não visitadas pelos agentes ainda é alto, 50%. Por isso, é preciso a ajuda de toda a população. As pessoas têm que saber que o trabalho que ela faz em casa está salvando vidas também, né? Não adianta a gente ficar só esperando do poder público. Empenho que o seu Edson sabe muito bem a importância. Ele já teve dengue duas vezes. Fiquei muito mal. A segunda vez foi pior. A segunda vez eu fiquei, sabe, com as manchas escuras, avermelhadas, né? E a hora que eu cheguei no postinho lá no Vertone, foi maior que corre-corre com as moças lá, com as chefes enfermais lá. E não pode fazer nada, só alimenta para dor, né? E aí E aí